Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vlog. Por aqui é cedinho, acordei, só deu tempo mesmo de eu ir lá no banheiro arrumar esse cabelo aqui. Ajeitar essa juba, né, de leão e as crianças acordaram. E aqui é incrível, o Alas seria o último a dormir e o primeiro a acordar. E quando ele acorda, ele acorda o Arthur também. Então ele acordou, acordou o Arthur. E é isso, gente. Eu tô por aqui só pra poder iniciar mesmo o vídeo. Mas eu vou descer, vou dar um café pra descansar, fazer um café da manhã, né? Porque a nossa manhã é bem corridinha por causa da escola do Arthur, daqui a pouco ele tem que ir pra escola. Então por aqui é muito corrido. Mas é isso, vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu espero muito, muito que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Se você é nova, nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Aproveita pra se inscrever neste canal. Não reparem aquela bagunça. É o meu cobertor que eu coloquei ali. A câmera das crianças também está bagunçada, mas eu vou arrumar, né, depois que eu vou pra escola. Aí eu venho, arrumo tudo direitinho, tá bom? Mas é isso, gente. Chega de falação. Ah, o meu like. Deixa um like embaixo pra mim também, que é muito, muito importante, né, Arthur? O like é muito importante. Pede o like. E o Alves tá aqui, ó. Arrumou meu... Tá futucando o fio do meu cabelo que ele arrancou, olha isso, gente. Mas é isso, parece que vai sair um solzinho por aqui. Já está saindo um solzinho, graças a Deus. Depois de alguns dias aí direto, só de chuva, né, gente? Mas é isso, agora sim. Chega de falação. Vou arrumar as crianças aqui pra poder descer. Pra poder fazer um cafezinho aí pra eles. Mas, né, Arthur? Tá com fome? Tá com fome? Não? Se embora pro vídeo. Gente, já estou aqui embaixo. Acabei de dar o leitinho das crianças, ó, do Alves e do Arthur. Também fiz um pãozinho aqui pra eles, ó. Tá vendo? Aqui também tem bolo, o bolo de ontem que sobrou. Ó, pra nós tomar o nosso café. Tá? Aqui é o pãozinho que eu fiz pra mim também, das crianças. E agora, acabei de colocar uma água no fogo pra fazer um café. Ó. Daqui a pouco ela começa a ver que é bem pouquinho. Fazer café mesmo aqui no... No copinho pra mim. Não vou fazer na garrafa, não. Porque quando eu faço na garrafa, acaba sempre indo pro lixo, sabe? Eu faço muito. Aqui, pelo menos, já faço a quantia certa de eu tomar agora. Aí, eu vou fazer o café que as crianças estão tomando ali. Vou botar muito não, que esse café aqui é muito forte. Uma colher, eu acho que tá bom. As crianças estão assistindo, vão tomar o cafezinho delas. E a mamãe também, né, gente? Tomar meu café também. Vou ver se a água tá... Se bem que eu não preciso nem esperar a água forver. Ela ficando quente assim, pra mim, já tá bom. E uma seguidora também me deu essa dica, que... Não preciso esperar a água ficar borbulhando. Que a água quentinha assim já é o suficiente. Então, eu vou fazer assim mesmo hoje. Porque eu tô com uma pressa. Com pressa. Já troquei as crianças. Ah, o Arthur eu não troquei, porque eu já vou dar banho nele, né? Mas já troquei o Wallace. E é isso, gente, ó. Café só mesmo no copinho, porque aí eu já tomo. Já tá tudo certo. Ó. Gente, acabei de dar banho no Arthur, né, Arthur? Vamos arrumar o cabelo? Olha lá, pessoal. Arrumar o cabelo pra você ficar bem bonito. Aí, gente, não mostrei pra vocês nada, porque eu não tinha nem o que mostrar, né? Terminando o nosso café... Pera aí, Arthur, fica paradinho. Terminando o nosso café, eu fiquei sentadinha ali um pouquinho com eles. Enquanto acabava o desenho que o Arthur gosta de assistir. Aí, depois já coloquei ele logo no banheiro pra ele tomar um banhozinho dele, né, Arthur? Banhozinho bem rápido, só pra... Pelo menos esse cheirosinho pra escola, que eu não gosto de mandar ele sem tomar banho pra escola, não, sabe? Aí, quando ele chega na escola, ele toma outro, porque lá na escola ele se suja. Enfim, né, Tutu? Aqui, ó. Isso, fica aqui, ó. O pessoal te vê bonitão. Aí, eu acho que tá bom, assim, o cabelinho, hein? E aí, gostou do cabelo? Vamos mostrar o look, pessoal. Vamos mostrar o look. Vamos mostrar o look. Vou ser segurando a bolsa aqui, ó. Vem. Olha o look dele! Aí, gente, o look completo do Tutu, né, Tutu? A bolsa linda! Olha só, ele nem aguenta a bolsa, gente. Né, Arthur, que você não aguenta a bolsa? Vamos pra escola? Manda beijo pro pessoal, dá beijo. Ai, que beijo gostoso! Mais um, mais um, mais um! Ai, que gostoso! Vamos, dá a bolsa, mamãe, que você não aguenta. Jogou no chão! Daí! Vixe, ele nem aguenta a bolsa. Vamos, vamos. Vamos, ela levar o Arthur também, vamos? Chorão! Só chora, meu! Virou do Arthur, gente. Bom, meus amores, coloquei o Arthur na perua agora. Ele já foi pra escola e o Wallace, como sempre, né? Todos os dias que a gente cola cortando perua, o Wallace chora. Aí ele chora e acaba ficando, né, querendo. Colinho acaba dormindo. Tá dormindo, tá cochilando aqui, cochilando. Porque não vai dormir muito tempo, não. Mas tá dormindo. Deixa eu falar com vocês. Hoje é segunda-feira. Quem me acompanha, né, em todos os vídeos, sabe que toda segunda-feira o Arthur tem acompanhamento, fisioterapia. E eu tenho, eu estou levando ele sempre, né? Nas folgas do marido, o marido leva, mas quando o marido tá trabalhando, eu que levo. E hoje, o Arthur não era pra ir pra escola. E era pra ir pra fisioterapia. Porém, eu não consegui, não, né, não ia conseguir levar o Arthur. Então, eu resolvi mandar ele pra escola. Não consegui levar o Arthur, por quê? Por conta da chuva. Hoje eu teria que ir com os dois novamente, sozinha. Como eu estou fazendo sempre, né? Tô dando conta, já consegui, né? Consigo conciliar isso aí com os dois. Mesmo com as limitações que o Arthur tem, eu consigo levar os dois. Mas na chuva, não dá, gente. Não dá. Sabe? Até pra mim, pra igreja, quando tá chovendo, é muito difícil com os dois. É quase impossível. Sempre tem alguém pra me ajudar, né? Desde que seja um irmão, não sei, alguma coisa. E eu não vou conseguir, não consegui levar o Arthur pra fisioterapia. E eu confesso que eu tô me sentindo um pouco triste por isso, sabe? Por ele ter que faltar e tudo mais. Eu vou mandar mensagem pra eles agora, dizendo que o Arthur não vai, pra ele já ficar inciente. Mas mesmo assim, o Arthur vai receber falta. E é um dia menos pro Arthur, né, gente? Lá na fisioterapia, passando cafone e tudo mais. Mas eu não posso ir. Por quê? Tá previsto? Acabou de dar um trovão. Tá previsto? Caiu muita chuva aqui onde eu moro. Ontem eu fiquei chocada. Ontem choveu muito. Tá chovendo muito. Já tem uns dias seguidos de muita chuva. Tipo, muita chuva acumulada caindo em um mesmo lugar. Mas eu não tinha visto tanta chuva assim aqui, tipo, onde eu moro. Aqui na Zona Sul. Porque eu moro na Zona Sul de São Paulo. Só que esses últimos dois dias, tá chovendo muito. Ontem choveu tanto que alagou o Terminal Varginha. Vocês já viram falando várias vezes, eu passando. E é onde eu passo pra levar o Arthur pra fisioterapia. Pelo Terminal Varginha. E ontem ficou tudo travado. Eu vi um vídeo na internet. Acho que não passou no trisão. Eu vi na internet que tava tudo travado. Alagou tudo. Alagou o Vila Natal. Alagou o Terminal Varginha. Alagou tudo. Aqui mesmo, no meu bairro, não. Mas no bairro onde eu passo pra levar ele lá, alagou tudo. E hoje, eu já tava assistindo o jornal. Tá previsto pra cair mais chuva. A chuva só tá prevista pra parar lá pro fim de semana. Lá pra sexta-feira. Então, não tem como. Eu seria muito imprudente sair com os dois sozinhas. Sozinhos, né? Meu Guarachuva quebrou. Impressivo, meu irmão. Ele falou que quebrou. Mas mesmo assim, com Guarachuva é muito difícil. Então, eu não fui levar o Arthur. Eu tô me sentindo mal. Porque é um dia que ele perde, né, gente? Mas, enfim. É isso. Eu tô bem... Sabe quando a gente se sente ocupada? Enfim, né? Mas é isso. Não tem muito o que fazer. E o Arthur vai pra escola. Pelo menos na escola ele vai aprender, né? Ele vai brincar. E eu vou mandar mensagem lá pra eles agora, inclusive. Vou parar aqui. Tava esquecendo. Vou mandar no WhatsApp deles. Gente, olha o que eu tô falando pra vocês, ó. Agora sumiu aqui o nome, mas tava passando. Vai voltar. Zona Sul e Leste sofrem com alagamentos. Moradores afirmam que a água invadiu casas e levou carros durante chuva. E realmente, gente... E Zona Sul é onde eu moro, tá? É isso que eu tô falando pra vocês. Choveu muito. Isso aqui, ó. Se eu não me engano, essa menina tá falando. É bem próximo aqui de casa. Acho que é no Jardim Varginha. Que foi onde alagou. O terminal também ficou cheio de água. Uma família inteira perdeu a casa. Misericórdia. Muito triste, né, gente? Olha isso. Isso aqui tudo foi no meu bairro, viu? Do Grajaú, que é o bairro que eu moro. Olha só. Esse vídeo aqui, gente. Olha isso. Eu vi esse vídeo no Facebook falando que foi aqui no Vila Natal. O Vila Natal é pertíssimo de casa. Olha isso, gente. Olha os carros sendo arrastados. Meu Deus do céu. E hoje a previsão é de mais chuva que eu tava vendo aqui no jornal. Agora é meio de meia. Ai, gente. Que triste, né? Olha isso. Olha isso. Isso aqui foi pertíssimo de mim. O que aconteceu? Misericórdia. Gente, por aqui eu vou começar a fazer agora o meu almoço, tá? Eu tava sentada ali editando o vídeo. Mas aí eu vi que já são uma hora, uma e meia. E eu vou começar a fazer o meu almoço, tá? Pra não me atrasar tanto. Já estou atrasada. Mas eu vou fazer algo bem simplesinho. Então, peguei cebola, alho, aqui pra descascar um pouquinho de cenoura que tem ali. Triturador. Vou fazer um estragonofe aqui bem simples, que é esse pouquinho de frango que tem aqui, ó. Incrível, né? Eu cortei aquele dia e mostrei pra vocês. E agora parece que é tão pouquinho. Mas enfim. Aí eu vou escaldar, né? Vou colocar aqui no tapazinho com vinagre. Já coloquei aqui pra me adiantar a água do arroz e a água do frango também. Ignorem esse fogão, viu, gente? Depois eu limpo. E a água do arroz já tá começando, ó. E a do frango também. Então, sim, bora lá. Vou colocar os meus temperinhos aqui no triturador. E a água do arroz já tá começando. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu tô aqui mexendo nas coisinhas do Alos. Olha só que eu entrei. Oh, meu Deus. Quem lembra? E aí, o que é isso? Olha só? Sua roupinha? Sua roupinha? E aí, foi você? E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô? E aí, eu tô aqui. Gente, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, ó. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, ó. Tomara que, ó. E aí, gente. E aí, eu tô aqui. E aí, ó. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, ó. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui, ó.